Essas chuvas que atingiram os municípios de Santa Catarina, eles trouxeram prejuízos, preocupação. Blumenau, por exemplo, sofreu a quinta enchente em menos de um mês. Foram mais de 170 ocorrências atendidas entre quinta e sexta-feira. A gente vai conversar com o Moisés Stucker agora ao vivo, para ele atualizar para a gente as informações. Moisés, bem-vindo. Boa tarde para você. Oi Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina. Olha, Blumenau viveu dias tensos. Desde outubro a gente vem sofrendo com cheias aqui na cidade. Olha, hoje tem um solzão, um vento muito forte, mas está todo mundo agradecendo esse vento, porque esse vento levou as nuvens e a chuva embora daqui, um céu praticamente sem nenhuma nuvem hoje aqui na cidade de Blumenau. Porém, ontem o nosso município sofreu, infelizmente, a quinta enchente em menos de 30 dias. O pico do nível do rio Itajaí à sua aqui na cidade foi de 9,5 metros às 11 horas da noite de ontem. Agora o rio está em 8,28 metros, ainda temos ruas alagadas, o município ainda sofre enchente, até porque a cidade deixa de ser caracterizada como enchente quando o rio baixa dos 8 metros aqui na cidade de Blumenau. Por isso, no início da tarde de ontem, mais um abrigo foi ativado, foi reativado aqui no município, recebeu aí 19 pessoas, sendo seis famílias, 11 adultos, seis crianças e dois adolescentes estão no abrigo na Itopava Norte, aqui na cidade de Blumenau. A Defesa Civil, inclusive, atualizou hoje pela manhã o número de ocorrências e olha só a quantidade, 200 ocorrências em 24 horas registradas aqui em Blumenau, sendo que 150 delas relacionadas a deslizamentos de terra. Os mais graves foram dois, no bairro da Velha, na rua Bruno Hídiger, onde uma casa foi aí quase toda arrastada pelo deslizamento de terra. Duas pessoas, dois adultos, tiveram que ser atendidos pelos bombeiros e encaminhados para o hospital aqui de Blumenau com ferimentos leves. Também um outro deslizamento de terra, esse muito mais grave, foi registrado no bairro Escola Agrícola, na rua Neturno, ontem por volta do meio-dia. A rua ficou totalmente tomada pela lama. Os moradores, inclusive, tiveram que deixar as residências por questão de segurança, foram orientados pela Defesa Civil. Muitos bombeiros estiveram no local e a notícia boa é que nenhum ferido foi registrado nessa ocorrência que aconteceu no bairro Escola Agrícola. As pessoas tiveram que deixar a residência, por quê? Porque ainda corre o risco de mais movimentação de terra ali no local. O pessoal estava muito apavorado. Muitas pessoas relembravam 2008, aqui na cidade de Blumenau, onde aconteceu aquela tragédia relacionada a deslizamentos de terra. Algumas cidades aqui do Alto Vale do Itajaí também foram duramente castigadas e registraram ocorrências devido à chuva intensa que atingiu a região nesta sexta-feira, aumentando, inclusive, a preocupação com novas enchentes. Em Tayhó, no Alto Vale do Itajaí, foram registrados pontos de alagamentos no bairro Vitor Conder e Padre Eduardo. O nível do rio Itajaí Oeste está em 10,35 metros agora, de acordo com a Defesa Civil do município de Tayhó. A cota de alagamento da cidade é de 10 metros, ou seja, algumas ruas já estão enfrentando também cheias no Alto Vale do Itajaí. Laurentino e Rio do Oeste também registraram pontos de alagamento e a Defesa Civil, então, dos municípios está em alerta máximo. A cidade de Rio do Sul, também no Alto Vale do Itajaí, sofreu mais uma vez também com enchente no dia de ontem. O nível do rio lá chegou a 8 metros e 17 centímetros às 10 horas da noite, registrado pela Defesa Civil, mas está baixando lentamente, porém, as ruas ainda estão alagadas lá em Rio do Sul. De acordo com a Defesa Civil do município, Rio do Sul se encontra com seis abrigos ativados, atualmente sendo acolhidas aí 53 famílias, num total de 182 pessoas estão abrigadas em Rio do Sul. A gente tem aqui, em tempo real, na verdade, o nível do rio agora em Rio do Sul está em 8 metros e 8 centímetros e o problema é que as barragens, a barragem oeste em Itaió e a barragem sul em Tuporanga também, elas já estão vertendo, a barragem de Itaió já verte mais de um metro para cima, ou seja, muita água do Alto Vale descendo e, por isso, o nível dos rios, ele baixa lentamente. Mas a gente fica na torcida para que essa previsão, para que esse tempo fique seco, continue assim com o sol, até porque, né, Kelly, muitas pessoas aqui no Médio e no Alto Vale do Itajaí sofreram e vêm sofrendo muito com enchentes e deslizamentos. O rio aqui está baixando, daqui a pouco a gente sai da situação de enchente, porém, a Defesa Civil segue de plantão porque o solo está muito encharcado e a preocupação com deslizamentos aqui em Blumenau é muito alta também. Volto com você aí no estúdio. Até porque o que a gente vivenciou ontem, né, a partir das imagens, inclusive, né, Moisés, foi justamente de muitas famílias que tiveram as suas casas invadidas por causa desse deslizamento, muita lama. Inclusive, ontem, no ND Notícias, o prefeito de Blumenau, o Mário Ildeubran, ele participou ao vivo, trouxe uma entrevista falando a respeito da barragem que foi feita ali no final daquela rua, principalmente daquelas casas em que tiveram esses problemas por causa desse deslizamento. E o que ele disse era que justamente a Defesa Civil ia monitorar, né, agora, principalmente no dia de hoje, porque o que aconteceu foi que encheu demais. Então, muitos resíduos acabaram fazendo com que essa barreira não fosse o suficiente e essas casas foram atingidas. A gente, é claro, vai continuar acompanhando e torcendo, sim, Moisés, e muito para que esse sol, ele permaneça porque os municípios catarinenses precisam disso nesse momento. A gente, é claro, vai continuar acompanhando e torcendo, sim, Moisés, e muito prazer. Obrigado.